Mas eita, Ipitanga Rec, sofre e agoniza. E se depender das nossas autoridades, você vai ser só simplesmente o canal de esgoto. E é disso que vou falar nesse vídeo. Um projeto de limpeza do rio Ipitanga e urbanização dos espaços públicos junto à margem do canal, na cidade de Lauro de Freitas. Também vou falar da construção de um camelódromo no bairro de São Cristóvão. E já que estou nesse bairro, vou falar de um projeto de urbanização onde havia um campo de terra batida. Tudo isso em um vídeo rápido, recheado de belas imagens, com bastante informação. Vídeos nesse capricho só tem aqui, na Comunidade VDS. É nesse canal que venho documentando obras e projetos que afetam as mudanças arquitetônicas. Também falo de mobilidade urbana, de cultura e tradição desse planeta chamado Bahia. E falo tudo isso, pois sou habitante desse planeta. E pra falar a verdade, eu gosto muito de viver nesse território. Ai, Maria. Como o nosso vídeo tem muitas coisas a falar, não vamos perder tempo e dar seguimento à nossa lida. Só peço que se certifique, que já esteja inscrito e com sininho ligado, me ajude a pegar a plaquinha de 100 mil inscritos no YouTube. Faça esse agrado pra esse humilde fotógrafo. Mas o negócio é o seguinte, nosso vídeo começa exatamente aqui no bairro de São Cristóvão, na cidade de Salvador, da Bahia de Todos os Santos. Esse bairro é bem populoso e com vias de passagens. Aqui tem um trânsito bem fervoroso. Mas é carro que não acaba nunca passando pela Avenida Dorival Caí. E também pela estrada velha do aeroporto. A Avenida Alião Mabaleiro, como é o nome correto dessa avenida, que sai da região de Pau da Lima e chega até aqui. E falando de aeroporto, esse campo de aviação fica bem próximo desse bairro. E por questões de segurança, nessas primeiras obras, o cavalo do cão não vai fazer as captações de imagens. Mas isso não modifica em nada. A história vai ser contada do mesmo jeito. E continuando o meu raciocínio, é aqui no bairro de São Cristóvão, que a prefeitura está construindo um camelódromo. O empreendimento conta com 112 boxes em área coberta. O projeto está dividido em dois blocos. E conta com esses quiosques nas áreas abertas. Aqui tem nove sanitários, com calçada em piso intertravado e conta com iluminação e LED. Para esse projeto, a prefeitura está desembolsando do próprio caixa a quantia de 3.372.000 reais e mais frações. A Superintendência de Obras Públicas do Salvador, a Sucópia, é quem está tomando conta do projeto. Pela placa de publicidade da obra, o cronograma para a conclusão do projeto era para durar cinco meses. Mas já vai fazer um ano e nada de inauguração. Desse jeito, não tem como não dar uma cara em barba. Enquanto isso, o povo fica improvisando suas bancas nas passarelas e também junto à via pública. E pode apostar que essa região precisa de ordenamento no comércio de rua. Espero que esse centro de comércio possa, de alguma forma, ajudar nas adequações do trabalho por aqui. Dando dignidade ao povo que quer trabalhar e gerar sua renda. Esse camelódromo fica em uma área bem movimentada de comércio, que o povo chamava de Feira do Pé Sujo. Pelo nome, você já deve imaginar como era essa região que fica próxima à rua Lauro de Freitas. E bem ao lado, onde está sendo construído o camelódromo, é que acontece o projeto de urbanização da Arena Planeta. Para quem passava por aqui, lembra muito bem que esse espaço era um campo de terra batida. Agora está sendo construído um novo espaço de lazer esporte. A revitalização desse espaço é um projeto da Fundação Mário Leal Ferreira. O velho campo de areia, agora terá grama sintética, uma pequena arquibancada, telado com esse alambrado. Tudo do bom e do melhor. Além do campo, outras áreas passarão por ações de paisagismo, drenagem, acomodação de espaços, de lazer e prática de esporte. Também boxe para comercialização de alimentos e bebidas. Também será recuperada quadra de futebol, criando estrutura de vestiário, pista de cooper, espaço com equipamento de ginástica e pista de skates. Para o projeto, a prefeitura está empregando R$ 4.938.000,00 e mais uns farelinhos. A sua cópia que está acompanhando o projeto e pelo cronograma era para ser concluído em cinco meses. Mas já se passaram um ano e nada de inauguração. Isso é motivo para dar uma carimbada aqui no VDS. Receba pela banda na cara. Mas já estamos em 2024 e esse ano tem uma data muito especial. Então pode apostar que todas as obras públicas serão concluídas. Vocês sabem do que eu estou falando. E segure a mão aí sem pular o vídeo que ainda vou falar das melhorias feitas no canal do Rio Ipitanga e Lauro de Freitas. Também vou falar do trânsito complicado dessa cidade. Só que antes deixa eu fazer um agradecimento aos amigos que são membros do VDS. São pessoas que confiam no meu trabalho e estão junto comigo nessa labuta. Fica um convite a você se juntar a Edna, Yuri, Maurício, Wilson e Afonso. Me ajude a manter esse espaço em funcionamento. Também tenho um agradecimento a Silvio Raimundo Gomes da Silva e Jorge Marques Melo. Esses dois guerreiros deixaram o farelinho no Pix para ajudar no deslocamento na produção desse vídeo aqui. Fica meu muito obrigado pelo apoio de vocês e reitero que qualquer ajuda é muito bem-vinda. E que Deus devolva em dobro qualquer quantia deixada. E se você não puder contribuir financeiramente, você pode ajudar pegando o like, deixando o comentário e também indicando esse trabalho aos vossos amigos. Peço desculpas pelo meu pedido de ajuda, mas isso é um apelo de uma pessoa amante por essa profissão e que só quer contar a história de um território onde sou apaixonado. Mas vamos continuar nossa peleja que tem muita coisa a falar e mostrar. Para isso vamos mudar de município. Agora eu vou para uma cidade por nome de Lauro de Freitas, que faz parte da região metropolitana de Salvador. Esse município que tem uma área territorial de 57,94 km², onde vivem 203.331 habitantes. São informações do IBGE. Esse é um território pequeno e super populoso. E isso reflete muitos problemas. Um desses problemas é o trânsito daqui que é daquele jeito. Só Deus e quem mora aqui sabe como é. Esse município é cortado pela rodovia estadual BA099, a famosa Estrada do Coco. Essa via injeta mais veículos na cidade e aí você já sabe o resultado. Outro fato interessante é que uma cidade como essa que não tem um projeto viável de tratamento de esgoto. E o coitado que recebe a pancada grande é o rio Ipitanga. É triste a realidade desse manancial que se transformou em um canal de águas escuras e mal cheirosas. Aqui é puro esgoto e sem nenhum tratamento. O velho Ipitanga nasce no município de Simões Filho, passa por Salvador e deságua no rio Joanes. Outro coitado que é puro esgoto. Os dois seguem junto até a praia de Buraquinho, onde é a Foz. Agora que você já conhece a triste realidade desses pobres rios, deixa falar de uma obra de desassoriamento do velho Ipitanga e também a urbanização das suas margens. Esse serviço tem início no ginásio de esportes e segue até a Estrada do Coco, perto do Parque Shopping. A empreita aqui não é pequena. É meio mundo de máquina e gente trabalhando nessa tarefa. Além da limpeza do leito desse manancial, também está sendo feita a contenção das margens. Entre as benfeitorias desse projeto estão novas calçadas com ciclovia, vai ter nova iluminação em LED e o povo está apanhando quente no serviço. O montante investido nessa obra é de R$ 23.295.000,00 e mais uns farelinhos. São recursos do governo baiano e quem está à frente do projeto é a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, a Condé. Embora quem esteja colocando a mão na massa é o consórcio Ipitanga. Na placa não consta dados do cronograma da obra, mas o que se sabe é que esse projeto já era para ter sido concluído há muito tempo. Assim fica difícil, né jovem? Atrapalhando a cidade, que tem um trânsito complicado e essa obra nunca acaba. Desse jeito, o Vorme 6 enfraquece a nossa amizade. E é mais ou menos nesse pé que estão serviços por aqui. Um rebanho de gente trabalhando e muito serviço a ser feito. Acredito que dentro em breve será inaugurada essa obra. O que no meu ponto de vista deve também evitar lagamentos nos períodos de chuva. Que vocês sabem como funciona o processo por aqui. E como disse, mais adiante está o Parque Shopping. Diz o povo que aqui em breve será uma estação do metrô. Mas por enquanto não há vestígio de que a obra chegou por aqui. Mas estou de olho nesse projeto. E com isso eu concluo a documentação dessas obras importantes nessas duas cidades irmãs. Em São Cristóvão, com o Camelódromo e a qualificação da Arena Planeta. E em Lauro, com a drenagem e urbanização do Velho Ipitanga. Vou deixar essa palavra secreta para você que assistiu o vídeo até aqui. Que você deve deixar nos comentários. E aí eu vou saber que você de fato assistiu o vídeo. Se ainda não deixou o like, veja a possibilidade agora. E também veja meu Instagram e minhas publicações. Para quem só conhece a minha voz, saiba que meu nome é Joa Souza. Sou um simples fotógrafo que produzo fotografias e vídeos. E é por meio dessas imagens que eu faço os meus enredos. A nossa prosa está muito boa. Mas agora eu vou ter que voltar ao refúgio do guerreiro. Por isso eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E veja também como estão as obras de requalificação do bairro do comércio. E espia uma obra misteriosa na ladeira do cabula. Nesses vídeos sugeridos aí embaixo.